Olá, eu sou o professor Celso Yamamoto e hoje eu vou contar para vocês a lenda de duas raposas que roubaram a felicidade dos homens. Mas antes vou pedir para vocês deixarem aqui o seu like, assinem o canal e ativem o sininho para saber quando tem vídeos novos sendo publicados. E vou pedir para vocês visitarem o site shenlong.com.br onde estão os cursos online que vocês podem adquirir para ampliar seu conhecimento de acupuntura e com isso ajudar a financiar este canal. No começo dos tempos, quando a humanidade ainda era jovem, dois espíritos raposas resolveram pregar uma peça nos homens roubando a sua alegria. E elas pensaram, vamos esconder a alegria no único lugar onde os homens nunca pensariam em procurar, dentro deles mesmos, em seu coração. É por isso que até hoje em dia nós sempre estamos em busca da nossa felicidade em bens materiais e outras posses, Quando, na verdade, a alegria sempre está conosco, dentro de cada um de nós, em nossos corações. E na acupuntura nós vemos que essa relação manifesta-se nos cinco elementos, onde o coração e a alegria estão relacionados ao mesmo elemento, o elemento fogo. A alegria e a vida estão relacionados com um dos pontos de acupuntura do coração, localizado na dobra interna do braço, onde encontramos o tendão do bíceps e ao lado dele podemos ver o músculo do tríceps. E na sua parte mais medial deste músculo, encontramos o ponto do coração, número 3, que é o ponto da alegria de viver. Sempre que precisar iluminar o rosto de uma pessoa com um sorriso, lembre-se deste ponto. Legenda por Sônia Ruberti